O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta terça-feira, 5 de março. Cristo Redentor recebe iluminação especial para chamar atenção para o Dia Mundial de Combate à Obesidade. Um a cada quatro adultos no Brasil é obeso. Deputado da Alerj passa a integrar o Núcleo de Relações Internacionais da Assembleia Legislativa do Amazonas. Abertas as inscrições para 5 mil vagas gratuitas para a prática de 30 modalidades esportivas no Centro Esportivo Miécimo da Silva, em Campo Grande. O Bom Dia Alerj está começando agora. Bom Dia! Continuando a nossa homenagem ao Mês das Mulheres, hoje nós teremos entrevistas com as deputadas Zeidã, Tia Ju e Renata Souza. Estamos agora no mês de março, comemorando com o dia simbólico do 8 de março, um mês onde a gente faz uma reflexão sobre todas as ações positivas e afirmativas e as conquistas de luta de nós mulheres. Então é um dia de reflexão para toda a sociedade, para que a gente possa olhar para o futuro avaliando as conquistas. Comemoramos há pouco tempo a vitória da lei do direito ao voto à mulher e isso foi uma das primeiras conquistas com muita resistência. As mulheres deram a vida para poder ter direito ao voto, para poder viver plenamente a política e a democracia. Então nós temos ainda muito que avançar. E eu digo que o 8 de março é o dia das mulheres guerreiras, da mãe, da mãe que trabalha, da avó, daquela mulher que trabalha dentro de casa, da mulher que é mal remunerada ou que ocupa cargos, que ganha menos que um homem no mercado de trabalho, daquela mulher jovem que precisa estudar, muitas vezes trabalhar e tem que ir à noite e não tem segurança para ela. Dessa mulher que acaba ficando à margem, muitas vezes, de todos os projetos da sociedade. A mulher precisa ter voz. Então fica aqui meu abraço, meu carinho e vamos lutar ainda mais juntas para conquistar uma sociedade mais humana e mais justa. Primeiro dizer que as mulheres não querem só flores. As mulheres querem políticas públicas para que elas possam ter a sua dignidade reconhecida na nossa sociedade. Então nesse sentido é fundamental que uma casa legislativa como essa possa vir à tona os projetos de lei que nós já construímos, né? Mas também que a gente possa aprovar e transformar em lei e que seja executada no Estado. Por exemplo, a gente precisa falar da empregabilidade dessas mulheres. Falar também de todo o processo de violência que essas mulheres sofrem e que impedem, muitas vezes, delas terem a sua autonomia. Quando não, elas são assassinadas. Como é que ficam as crianças dessas mulheres que foram assassinadas? Essas crianças órfãos do feminicídio. Então são vários temas que a gente precisa trazer. Um deles, que eu também considero central, é a possibilidade das mulheres estarem nos espaços de poder com o mesmo reconhecimento que os homens hoje sempre tiveram, historicamente, mas que as mulheres sejam cada vez mais. Aqui hoje, por exemplo, nós temos cerca de 15% de mulheres no parlamento, né? Somos 70 deputados com 15 deputadas. Mas o que a gente espera e deseja é que seja 50 a 50. 50% de homens, 50% de mulheres, para que a nossa democracia seja completa. Porque não dá para a gente fazer política sem as mulheres, estando na linha de frente, também demonstrando as necessidades. Então, hoje, por exemplo, eu acho um absurdo que várias empresas tenham entrado com várias questões e restrições com relação à lei que reconhece a necessidade das mulheres receberem o mesmo salário que os homens quando elas fazem funções iguais. Por que ainda essa distorção salarial? Não faz sentido, né? Hoje, o IBGE já demonstra que muitas dessas mulheres são donas dos seus próprios lares, são as que subsidiam, né, e sustentam as suas casas. Então não faz sentido nenhum. Nunca fez sentido, na verdade, essa distorção social com relação aos direitos das mulheres. E a gente espera alcançar com políticas públicas, mas também com possibilidade de reconhecer a mulher na sua dignidade humana. O mês de março é muito emblemático, né? O mês que a gente está ali firmado no calendário, que é o mês da mulher. A gente entende que o mês da mulher são todos os meses, mas o mês de março é o mês da gente reafirmar, da gente rememorar, da gente lembrar a existência da mulher e o valor que a mulher tem para a sociedade como um todo. A mulher é quem gesta, a mulher é quem traz a humanidade à existência, primeiro o Deus e depois a mulher, através do seu ventre, é quem gesta e que vai constituindo a sociedade ali com os novos seres que vão nascendo. É a mulher que tem o cuidado. Quando se fala da linha de cuidado, não que os homens não cuidem, mas esse ex-perno cuidado são as mulheres. E as mulheres já vêm mostrando aí a sua capacidade como gestoras, como parlamentares, como pessoas que podem estar em qualquer lugar, em qualquer esfera de poder, nas cadeias de comando. A mulher pode estar no exército, na marinha, na aeronáutica, na polícia, ela pode ser mecânica, ela pode ser professora, ela pode ser o que ela desejar ser. Então é no mês de março que a gente gosta de trazer a lembrança que nós existimos, que nós precisamos ser protegidas, porque se a mulher deixar de existir, deixará de existir a humanidade. É isso aí. Você sabia que um a cada quatro adultos no Brasil é obeso? E que entre os homens, o número chega a 32% da população? Ontem à noite, o Cristo Redentor foi iluminado de roxo justamente para chamar a atenção para o Dia Mundial de Combate à Obesidade. A cor roxa foi adotada como símbolo internacional da campanha de conscientização sobre a obesidade. No Brasil, a iniciativa foi realizada pela Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica e pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. O Dia Mundial da Obesidade é uma data muito importante para refletirmos e depadermos de forma mais aprofundada esta doença tão prevalente e que acometem tantas pessoas no mundo. Estas condições são acompanhadas de várias outras doenças associadas, como diabetes, hipertensão, risco aumentado de câncer, entre outras, que interferem na qualidade e no tempo de vida dessas pessoas. A importância de falarmos em obesidade, em prevenção e em tratamento para que as pessoas que convivem com a doença sejam tratadas de maneira mais acolhedora e mais eficaz. Um estudo da revista científica The Lancet, com apoio da Organização Mundial de Saúde, mostrou que mais de um bilhão de pessoas no mundo são obesas, ou seja, uma a cada oito pessoas. No Brasil, o número chega a uma a cada quatro pessoas, de acordo com o monitoramento anual do Ministério da Saúde. A taxa é maior entre homens de 45 a 54 anos. Nesta faixa etária, 32% lutam contra a obesidade. Pelo índice da massa corporal, é considerado obeso quem tem IMC igual ou acima de 30 quilos por metro quadrado. O cálculo é feito dividindo o peso pela altura ao quadrado. De acordo com a tabela, aqueles que têm IMC igual ou acima de 20 quilos por metro quadrado entram na faixa de sobrepeso, o que corresponde a mais de 60% dos brasileiros adultos. E no nosso giro de hoje, vagas gratuitas para práticas de esportes, a abertura do ano acadêmico da Academia Brasileira de Letras, doação de sangue e um convite especial com muita música clássica. Mais de 5 mil vagas gratuitas para prática de natação, atletismo, basquete, boxe e futebol society, entre 30 modalidades esportivas, abrem hoje no Centro Esportivo Miésimo da Silva, em Campo Grande. Podem se inscrever crianças a partir dos 5 anos de idade e cada pessoa pode escolher até 3 modalidades. As inscrições vão até o dia 23 deste mês e serão distribuídas 200 senhas por dia a partir das 7 horas da manhã. A Academia Brasileira de Letras abre hoje, seu ano acadêmico, com uma aula show de José Miguel Wisnik, às 4 horas da tarde, no Teatro Raimundo Magalhães Júnior. O compositor e ensaísta vai abordar o modo como palavra e música dialogam na canção brasileira, com exemplos de músicas de Tom Jobim, Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso e Milton Nascimento. A entrada é gratuita. E hoje o Hospital Municipal Salgado Filho, no Meier, realiza a campanha de doação de sangue. Quem quiser doar, pode ir à unidade até às 3 horas da tarde. Para realizar a doação, é necessário apresentar documento de identidade original com foto, ter entre 16 e 69 anos, estar em boas condições de saúde e pesar, no mínimo, 50 quilos. O doador não pode estar em jejum, tem que evitar alimentos gordurosos 3 horas antes da doação e não pode ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores. O hospital fica na rua Arquias Cordeiro, 370, no Meier. Hoje é dia nacional da música clássica. A data foi escolhida por marcar o aniversário de Heitor Villa-Lobos, um dos mais importantes compositores brasileiros e o mais famoso da América do Sul, nascido em 1887. O violinista Ricardo Amado, que é espala da Orquestra do Teatro Municipal e da Orquestra Petrobras Sinfônica, fala sobre a importância cultural da data e faz um convite aos telespectadores do Bom Dia Alerje. A música de concerto, assim como diversas outras expressões culturais e artísticas, é fundamental em nossa sociedade, pois, além de nos entreter e encantar também, é um instrumento de transformação. Aqui na Petrobras Sinfônica, temos orgulho de fazer o que amamos e ainda poder compartilhar isso com o público, seja em concertos ou em ações educativas. Para celebrar esta data maravilhosa, recomendamos uma visita em nosso canal do YouTube, onde lançaremos o vídeo de um concerto que fizemos em 2023, na Quinta da Boa Vista, com o nosso regente titular e diretor artístico, Isaac Karabchevski. Fica aqui também o nosso convite para nos encontrarmos presencialmente dia 16 de março. A Petrobras Sinfônica estreiará, nesta data, sua temporada de clássicos no Teatro Municipal. Teremos o maestro Isaac regendo obras de Weber e de Vorjac. Fica aqui nosso convite para este encontro. Feliz Dia Nacional da Música Clássica e abraços a todos. Viva a Música Clássica. Vamos ao vivo agora a Central do Brasil, onde acontece hoje a ouvidoria itinerante do Ministério Público, em comemoração ao mês da mulher. O repórter Paulo Vitor Viviani tem informações sobre o evento. Bom dia, Paulo Vitor. Bom dia, Vicente. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerj. Quem vai explicar um pouquinho como funciona essa ação do Ministério Público é o procurador de Justiça, o doutor Augusto Viana. Bom dia, doutor. Como funciona essa ação itinerante, essa ouvidoria itinerante do Ministério Público? A ouvidoria itinerante é um projeto que o Ministério Público desenvolve, visando aproximar a instituição da sociedade. Hoje a gente está fazendo um ouvidoria itinerante em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Esse mês o Ministério Público vai fazer algumas atividades focadas só no dia 8, né, Dia Internacional da Mulher. E aqui a gente está com a presidência de diversos parceiros, oferecendo serviço a toda a sociedade. Nós temos o Cresce, nós temos as empoderadas com serviços de embelezamento, fortalecimento da autoestima da mulher. Nós temos a Secretaria de Trabalho e o Governo do Estado, nós temos também o NAC do Governo do Estado, o PROCON do Governo do Estado, temos a Fundação Leão 13, né, e outros parceiros. A OAB está aqui também para orientação jurídica. É importante as ouvidorias estarem junto à população porque você fortalece esse vínculo, esse empoderamento, né, do cidadão perante os órgãos públicos. Doutor, por que a realização desse evento, dessa ação, aqui na Central do Brasil? A Central do Brasil, junto com a Cinelândia e a Candelária, para mim, historicamente é o tripé da sociedade carioca, né. A pandemia meio que esvaziou a Cinelândia e a Carioca, mas a Central do Brasil jamais vai acontecer isso, né. É onde o cidadão chega, vem para o trabalho e volta para a sua residência. Então a gente fez uma campanha com apoio da Central do Brasil, as empoderadas, é exatamente isso. Isso é um trabalho muito lindo desenvolvido de fortalecimento, empoderamento da mulher que elas desenvolvem. E esse trabalho da Central do Brasil é exatamente para isso, para estar perto do povo. A pessoa normalmente sai de casa mais cedo porque o transporte público tem as suas deficiências, né. Então eles sempre chegam na Central do Brasil com 40 minutos mais cedo e a gente aproveita esse momento para oferecer serviços. Muito obrigado pela sua atenção. Vicente, voltamos com você do estúdio. Obrigado, Paulo Vitor. O deputado Daniel Librelon passou a integrar o núcleo de relações internacionais da Assembleia Legislativa do Amazonas. O parlamentar é o primeiro de outro estado a fazer parte do grupo. O objetivo é interligar os estados para potencializar as atividades econômicas, sociais e acadêmicas de forma globalizada. Possamos entender quais são as vertentes que eles, assim, criaram no Amazonas e como membro trazer esse núcleo também para o nosso estado para fomentar não só a questão comercial, mas como também na formação de pessoas que querem fazer esse intercâmbio com a China, com Portugal e também com outros países para avançar o nosso futuro e fazer a capacitação cada vez melhor. Às 11 horas, a Comissão de Tributação da Alerja se reúne para escolher o novo presidente do grupo. As informações você assiste logo mais no Jornal da Alerja, às 9h30 da noite. E vamos voltar agora à Central do Brasil, onde o repórter Paulo Vitor Viviani tem mais informações sobre a ouvidoria itinerante do Ministério Público. É com você de novo, Paulo Vitor. Bom dia. Bom dia novamente, Vicente. Vamos falar agora com a Luciana Calassa, presidente da Fundação Leão 13. Aqui tem, nessa ação, são várias parcerias junto com o Ministério Público e uma delas é da Fundação Leão 13. Luciana, conta para a gente qual é a importância dessa participação da Leão 13 e de outros órgãos também, junto dessa ação do Ministério Público. Bom dia. Nós estamos aqui em parceria com o Ministério Público e é muito importante que a população tenha consciência de que uma pessoa sem documentação básica, ela é considerada uma pessoa desaparecida, então ela perde os seus direitos. E a Leão 13 tem feito esse trabalho de intensificar essa questão da documentação básica. Então, através da Leão 13, a população pode ter acesso à isenção das documentações, segundo a via de certidão de nascimento, segundo a via de carteira de identidade, declaração de óbito e até para se casar. Então, é muito importante que a população tenha consciência de que isso é um trabalho do governo do Estado e é gratuito. Então, a população, não só hoje aqui na Central, mas ela pode procurar qualquer posto da Leão 13 espalhado pelo Estado inteiro para ter esse direito. Obrigado, Luciana. Vicente, essa ação do Ministério Público fica aqui na Central hoje, terça-feira, até uma e meia da tarde. Qualquer pessoa pode vir para ser atendida com esses serviços oferecidos nessa ouvidoria itinerante. Voltamos com você do estúdio. É isso aí, temos que aproveitar. A cidade de Bom Jardim, na região serrana do Estado, comemora hoje 131 anos de emancipação de Nova Friburgo. Para comemorar a data, nós vamos reexibir o programa Na Estrada, que conta a história e apresenta os pontos turísticos e curiosidades do município. O programa vai ao ar às 11 da noite. O Bom Dia Alerje fica por aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail, tvalerje.rj.gov.br. Às 3 da tarde, começam as votações no plenário com a transmissão ao vivo da TV Alerje. A gente se encontra amanhã, às 9 horas. Vou te esperar. TV Alerje, o canal do povo. Um ótimo dia para você. Um ótimo dia para você.